A equipe da ROCAM em Coronel Vivida durante a operação de rotina pela PR-373 acabou realizando a apreensão de 400 maços de cigarros contrabandeados e uma carabina calibre .22 além de diversas munições Segundo o Tenente Conrado, do 3º BPM, os policiais iniciaram a abordagem a partir da atitude suspeita do condutor do veículo Prisma Eles receberam a voz de prisão e foram encaminhados para os procedimentos de polícia judiciária juntamente com os cigarros e o veículo apreendidos Na sequência desta ocorrência, já no início da tarde, lá no município de Coronel Vivida a equipe de agência local de inteligência teve conhecimento de que uma residência está sendo utilizada como depósito de cigarros diante do que os policiais militares da ROCAM foi até uma residência lá e identificou um indivíduo, abordou e na casa dele havia nove maços de cigarro de origem estrangeira Na residência ao fundo da casa dele, aparentemente abandonada, os populares ali informaram que não havia moradores foram localizadas diversas caixas de cigarro vazias e duas delas estavam cheias que tiveram ali aproximadamente 100 maços de cigarro Coincidentemente, essas mesmas marcas de cigarros que foram encontradas na casa abandonada eram as mesmas que estavam na casa do indivíduo Porém, como não tivemos ali no início como comprovar o proprietário desses cigarros o indivíduo apenas foi identificado, foi arrolado no boletim e os cigarros foram apreendidos e encaminhados para os procedimentos cabíveis